Seu amigo secreto, canta. Ué, ué, ué. Todo mundo canta. Eu canto, tu canta, ele canta, nós cantamos. Canta comigo. Canta comigo? Pergunta difícil. Tainá, a sua pessoinha veste sapato tamanho 42? Pô, sim. Não sei tamanho, não sei número de sapatos, é maior que eu. Você respondeu, tá respondendo. Mas não é difícil ser maior que eu sou. É, então eu não sei número de sapatos, galera. O seu amigo secreto te cobra bastante? Não. Ué, ué. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. O teu amigo secreto, aqui com a Maria Gabriela, porque raspa a cabeça não pode mais, então ele ouve música com você durante a montagem? Sim. O teu amigo secreto tem um dedão que parece a cabeça de um pau? O que é isso? Aí eu não sei. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Ele falou igualzinho a cabeça do meu pau. Pô galera, isso é muito feio porque... Ele que falou. Ele que falou. parece igual a cabeça do meu pau. Continua galera. Continua. É sim ou não o quê? Você já viu o pau? Tem o dedo do pé que parece. Bicho, eu não sei. Não. Eu não vou opinar nisso aqui. Eu não vou opinar nisso aqui. Fala aqui. Fala. É... Posso deixar Isaac perguntar? Pode. Vai, Isaac. Pergunta homem, Isaac. Vai, vai, vai. Cuidado com o fio. Cuidado pelo amor de Deus, Isaac. Fala comigo, Isaac. Seu auroro borealo secreto é calvo? É. É. É calvo. Calvo? Sim. Quem é calvo? Quem é calvo? Quem é calvo? Quem é calvo? Eu só saio pra mim. Eu só saio pra mim. Eu só saio pra você. Você foi a primeira coisa que eu saio pra mim. Fica, faz um negocinho pra mim. Fica, faz um negocinho pra mim. Vai tirar o cara da mãe. Só de leve. Ih, olha que impede. Ele não é calvo. Ele é calvo. Ele é calvo. Se eu arrasto no cabelo, então não gostamos de calvo. É isso? É. Pode ser careca. Então ele é calvo? Ah. Bom, todo mundo pode falar junto? Calma, calma. Calma, irmão. Calma, irmão. São meia noite, irmão. 3, 2, 1... Free! O Felipe também é calvo. Nem vem tirar meus cabelos, hein? Que eu tenho ele ainda. Não, não, não. Eu tenho que adivinhar? Fala primeiro lá. Oh, my God. É, galera. Eu fui na zoeira, entendeu? Fui na zoeira. Tem que adivinhar? Oh, my God. Pela caixa. Não dá pra adivinhar, porque eu tirei da caixa, tá? Pra não rolar isso. É um tijolo. Tirei da caixa. Coloquei em outra embalagem pra não dar pala. Eita, caceta. É, 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 caceta. Ficam falando que eu sou da fábrica de gnomos, então eu peguei o tamanho de flip do tamanho de um gnomo para os grandes apresentadores. Tem um chefe personalizado. Caiu um presente, hein? Vai vira pra lá. Ah, isso aí foi sem querer, viu, irmão? Ah, eu quero alguma. Isso aí realmente eu não sei porque que tava aí. Só caiu. Cuidado. Só caiu. Cuidado, Isaac. Pelo amor de Deus. Cuidado. Sai pelo lado ali, ó. Pega aqui, pega aqui. Volta aí. Pelo amor de Deus. Volta aí. Estrada a sua campanha. Volta aqui, rapidão. Ô, Isaac, volta aqui, rapidão. Traz aqui, traz aqui. Parou, parou. Dá um flip aí, Felipe. Tá no amor do menor. Peraí, o que você ia falar? Não, eu ia falar que eu tive que fazer um design diferente aqui, ó. É... É uma boca! Aê! Caralho, esses caras deram um presente, hein, jovem? Você é zica de... Eu amei o presente. Essa produção aí, a gente me fala. Eu amei o presente. Agora eu quero ver o flip. Agora eu quero ver o flip. Agora eu quero ver o flip bater o flip. Quero ver bater o flip. Baby! Ok.